Música Veterano Russo Fui considera estado sido dignificado veterano Sira Hololosh, tamba la organizado. Veterano Olavo Menezes alias Russo Fui Kattete, estado sido dignificado veterano Sira Hololosh, tamba veterano Sira La Unidade, rode organizado o dia comemoração, loron veteranos nien. Olavo Russo Fui, katolia hirakne, bajiemen, ia salão CCLN, município Ainaru, domingo nien. Música 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 Música